E aí, tudo? Belezinha? Dando sequência à nossa conversa anterior, hoje focaremos nas chamadas esferas terrestres. Lembrando, a atmosfera, parte gasosa, nós vamos ter, além da atmosfera, a chamada hidrosfera, que é o conjunto formado pela água da chuva, pelos vapores, pelas águas dos rios, pelas águas dos mares, a água dos oceanos e os lagos. Além disso, nós teremos a esfera chamada litrosfera, que é a camada superficial formada, também conhecida como crosta terrestre. E o conjunto de todas elas vai chamar-se biosfera. Bios vem de vida. Então, a soma dessas esferas possibilita, no planeta Terra, a existência da vida. Visto colocado, vamos então para o estudo da litrosfera. A litrosfera nada mais é do que a superfície terrestre. Lembrando que a superfície terrestre é a crosta. Abaixo da crosta nós temos o manto, acima, aquilo que nós entendemos aí como biosfera, o conjunto de tudo isso, e a crosta terrestre formada por blocos que nós conhecemos como placas tectônicas. As placas tectônicas, elas se movem. Por que elas se movem? Porque dentro da Terra nós temos as correntes de convecções que forçam esse material, fazendo com que as placas sejam forçadas. Somado a isso, o movimento de rotação da Terra. Então, o que é que vai acontecer? O movimento de rotação da Terra, somado à força das correntes de convecções, vai fazer com que essas placas se movimentem. Elas podem, em um determinado momento, se afastarem. Num outro momento, elas podem se encontrarem. E, num terceiro momento, elas podem deslizar uma do lado da outra. Então, se elas se encontram, elas podem subir, formando as cadeias montanhosas. Se elas se encontrarem, elas podem descer, formando as chamadas fósseis, abissais, aqueles ambientes extremamente profundos. Nesse encontro, elas podem encontrar-se lateralmente, deslizar. Mas, independente de uma coisa ou de outra, nesses encontros, nós vamos chamar de falhas tectônicas, nós vamos encontrar os fenômenos geológicos. Esse movimento de placas tectônicas, a movimentação, a saída do material, ou seja, do magma na superfície, esse aquecimento que acontecerá na crosta terrestre, vai dar origem às chamadas rochas. Teremos a classificação de três mais importantes. As magmáticas, aquelas que vêm diretamente do magma, aquelas que vão sofrer transformações, chamadas de rochas metamórficas. Metamórfica vem de metamorfismo. Metamorfismo é a transformação de uma coisa em outra. E, por último, as sedimentares. Essas serão formadas, como o nome já diz, de sedimentos. As rochas sedimentares nada mais são do que o desgaste ocorrido nas outras rochas. Então, se eu tenho uma rocha magmática que o tempo agiu sobre ela, esse agir nós vamos chamar aí de intemperismo, ou seja, é a ação do tempo. Que a ação é essa? O calor do sol, o frio, a chuva, a umidade, o vento, vai fazer com que essa rocha vá sofrendo um desgaste e, por conta disso, ela vá se esfarelando. Esse desgaste dela vai transformá-la em pequenas partes, os chamados sedimentos, e esses sedimentos serão carregados para a parte inferior do terreiro. Esse transporte desses sedimentos será a ação, então, da erosão. O intemperismo vai agir sobre a rocha e, com isso, acontecerá o processo erosivo. A água será um dos agentes de transporte. O vento será um outro agente de transporte. Por ser partículas muito pequenininhas, então, elas vão acabar sendo depositadas na porção mais baixa do terreiro. Então, nós vamos ter um conjunto de coisas a serem analisadas aqui. Primeiro, os tipos de rochas, nós vamos observar daqui a pouquinho quais são elas. O intemperismo, que é a ação do tempo em cima dessa rocha, essa ação do tempo, leia-se, a água da chuva, a umidade, o calor, o frio, o vento, eles vão agir sobre a rocha, fazendo com que ela venha a apodrecer, soltar farelinhos, e esses farelinhos nós chamamos de sedimentos, e esses sedimentos serão carregados por um tempo, pela enxurrada, pelo vento, e assim por diante. O que mais que nós vamos ter que pensar? Essa ação do intemperismo mais o processo erosivo vai fazer com que o terreno seja modelado, ou seja, nós vamos ter partes mais altas, partes mais baixas, a formação das montanhas, elas vão ser cada vez mais arredondadas pelo intemperismo, o intemperismo vai agir, fazendo com que as montanhas vão ficando mais arredondadas. Posso deduzir que uma montanha, a ponte aguda, ela é mais nova que uma montanha arredondadinha, porque essa arredondadinha, o vento já agiu, a chuva já agiu, o transporte, a ação da erosão, vai fazer com que ela tenha esse outro fã. Tranquilo? A lógica nossa era o quê? Fazer com que essa atividade acontecesse no laboratório, mas como estamos no momento de quarentena, o laboratório vai ser aqui em casa e eu espero que você aproveite bem. Beleza? Vamos lá então para o laboratório? Tchau. 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 Tchau.